Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kelly Varela, criadora de conteúdo aqui do Mais Que Autismo e também do Mágicas de Mãe. Antes da gente começar o episódio de hoje, eu já quero pedir para que você deixe seu like aqui nesse vídeo, para que você compartilhe ele com outras pessoas, para que vai lá, está começando agora o episódio, já chama mais gente para assistir, para que ele tenha mais engajamento e que chegue a mais pessoas. Vamos começar falando hoje de um assunto que é muito, muito importante dentro do autismo, principalmente quando a gente fala de autismo em meninas e mulheres, que é a questão do masking. O que é o masking, né? Como que eu... O que isso tem a ver? O que é o mascarar? Então hoje a gente vai explorar muito isso. E para falar sobre o assunto, eu chamei a Nadine, que ela é autista, é cantora, é uma ativista do autismo nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. E eu chamei ela para conversar disso, porque é realmente uma pessoa que passou pela situação e é que tem, assim, propriedade para explicar para a gente, para conversar, fazer uma troca aqui do que é o masking, né? Então antes da gente começar, Nadine, te passar a bola aí para você falar quem você é, sobre o seu trabalho e agradecer, né, por você ter aceitado o convite para vir conversar um pouquinho com a gente. Ai, eu que agradeço, fiquei bem feliz. O assunto que eu adoro falar sobre, que é masking, é uma coisa que não só eu passei, como eu passo diariamente. Nas redes sociais já vai fazer, está para fazer três anos aí que eu faço conteúdo falando sobre isso, sobre ativismo neurodivergente, porque eu sou diagnosticada com autismo, TDAH e altas habilidades. Então são três neurodivergências aí. E sempre sofri muito com o masking e é um assunto que, principalmente, recentemente, eu tenho trazido com bastante frequência nas minhas redes sociais. Então, então, bora falar disso. Eu estou bem animada. O Nadine, você tem 28 anos. Isso. E com que idade você descobriu que você era autista, que você tinha altas habilidades, TDAH? Dias de pequena? É. Assim, nasci assim, mas fui descobrir oficialmente que eu tinha essas neurodivergências aos 26 anos. Então, na verdade, 25. É, porque vai fazer três anos. Então, não só eu descobri nesse período como eu comecei a falar desse processo da descoberta das minhas redes sociais no mesmo período, bem quando eu estava indo atrás dessa informação. Então, eu passava para as pessoas muito o que estava acontecendo naquele momento, né, de descoberta. Então, eu primeiramente descobri o autismo, porque eu tenho um irmão mais novo diagnosticado, ele foi diagnosticado diferente de mim, que foi o diagnóstico tardio dele. Foi super cedo o diagnóstico, foi com um ano que ele teve o dele. Nossa, bem novinho, bem diferente mesmo. Bem diferente, porque é diferente para meninos e meninas essa questão, né? A gente até pode falar sobre isso depois. Mas, conforme eu fui ver, vendo ele crescer, eu fui me identificando com um monte de coisas ali. Que eu ficava, hum, será que é porque ele é meu irmão e é genético? Ou será que eu também partilho disso, né? Dessa neurodivergência. E como eu estava em época de terceirão, quando ele nasceu, eu não fui. Acabei não indo atrás, estava focada nos estudos e tudo mais. Só que mais tarde, senti necessidade. Realmente chegou num ponto que eu não estava tendo qualidade de vida mais. Estava muito difícil. Falei, eu preciso ir atrás de ajuda. Foi aí que eu passei por vários profissionais, passei por pedagogo, neuropsicólogo, psicólogo, psiquiatra. Em conjunto, a gente conseguiu chegar, através de vários testes e tudo, ao diagnóstico de autismo e altas habilidades. Mais tarde, daí questão de quase um ano depois, eu fui descobrir o TDAH também, através de um psiquiatra. Então, foi mais ou menos assim a minha história. E aí, quando você falou, né? Você se identificou muito com as características, com os sinais que o seu irmão apresentava. Você chegou a conversar, assim, com seus pais e dizendo vocês notam alguma coisa em mim também? E eles compartilhavam disso? Cara, a gente falava disso desde sempre. Desde que meu irmão nasceu, que os primeiros profissionais avaliaram ele, falaram, olha, é uma questão bem genética, seria interessante se vocês pudessem avaliar os outros filhos também. Então, era uma coisa que sempre estava no ar, assim. Mas, como eu parecia muito funcional, é muito difícil falar, né? Usar essa expressão, mas eu parecia uma pessoa muito funcional, não tinha notas boas na escola, tinha relativamente bons contatos, assim, de amizade. Então, eles não... Não tinha nada que chamava muito a atenção neles, a ponto de falar, cara, a gente precisa levar ela já pra ver isso, sabe? E eu mesma me renegava muito as minhas necessidades. Eu sentia que existiam essas necessidades, essas necessidades de suporte que meu irmão tinha, eu sentia que eu tinha também. Mas eu tinha muita dificuldade de demonstrar, de aceitar e falar, não, realmente eu preciso. Então, eu me forcei a um limite, que foi onde eu falei, não dá mais, que daí eu fui atrás do diagnóstico. Mas, com certeza, é uma bola de neve, assim, você vai acumulando, sabe? Sim. E você chegou a perceber, tipo, na sua adolescência, ou em algum momento, assim, que você se recorde, né? Tipo, ah, eu me sinto diferente das demais crianças, dos demais adolescentes, tem algo que eu não consigo me encaixar, né? Porque vem isso, né? Você tem um pensamento, uma forma de agir, de ser, que às vezes, pô, mas todo mundo tá agindo diferente, não é só eu que não. E às vezes, nem era isso que eu reparava, eu reparava como era a reação dos outros com relação às pessoas, né? Por que as pessoas reagem a mim diferente? Era muito mais sobre isso. Às vezes, a gente tem muita dificuldade, a gente que é autista, tem muita dificuldade de se auto-identificar, né? A gente se auto-avaliar, da gente perceber as coisas da gente. Mas a gente é muito bom com padrão, então a gente consegue observar como os outros me tratam de um jeito e essa outra pessoa X, eles tratam de outro, acolhem de uma forma diferente. E era isso que eu percebia. E essa minha percepção, ela aconteceu desde muito cedo, muito cedo. Eu lembro que... Eu comecei a ter essa sensação de realmente me sentir um alienígena. Foi ali, quando eu tomei consciência da vida, assim, sabe? Aquele momento da infância que você... Caraca, eu sou uma pessoa, eu vivo nesse corpo. Então, eu acredito que seis, sete anos, assim, eu já comecei a ter essa experiência de sentir que era tudo um pouco diferente pra mim. E ali, por volta dos treze ou quatorze, eu comecei a fazer adaptações no meu comportamento para que eu me encaixasse melhor em certas situações. Que foi quando eu comecei a fazer o masking, né? Tá. E aí você fala, né, seis, sete anos, realmente, uma criança super novinha, né? E você já começou a ter essa percepção. Isso, você lembra de uma sensação ruim mesmo pra isso? Tipo, ah, tá tratando do outro diferente, você achava que isso era ruim? Porque depois, lá na frente, você vai se adaptar. Por quê? Porque não tava sendo bom, né? Exatamente. Você sente, você se sente excluído de todas as formas, você sente que você não consegue fazer parte por mais que você esteja se esforçando e por mais que você não entenda o que você esteja fazendo, que tá causando essa reação nas pessoas. Então, eu acredito que é aí que a gente começa a desenvolver essa ansiedade tão grande, assim, né? Eu tenho como comorbidade a ansiedade que vem desde essa época. Porque realmente é um vazio constante, assim, é uma sensação de peso que você carrega, você não entende por quê, você não consegue. Você tem poucas coisas que você consegue fazer pra ver mudanças nesse comportamento das pessoas com você. Então, com certeza, afeta desde criança, assim, não tenho dúvida. Eu sentia já desde muito cedo. E é bem ruim, né? Porque a gente não tem o diagnóstico, né? Pensar naquela fase. Você não tem. E aí, cai sobre aquela criança uma culpa, uma coisa, tipo, o erro é comigo, assim. A coisa tá comigo e sem saber nomear o que tá acontecendo, né? Isso é a pior parte. A pior parte é você não saber nomear, porque você pensa que é só você no mundo, né? Ninguém pra te ajudar, né? Ninguém pra te dizer, olha, não, tá tudo bem. Pelo contrário, as pessoas ficam reprimindo seus comportamentos constantemente. Todo mundo, não é, tipo, ah, o pai, a mãe, a escola, é toda a sociedade em geral. Então, tudo que você faz que não é agradável pro neurotípico ou sai do padrão que o neurotípico vai olhar e vai falar, essa criança é mal educada, por exemplo. Pô, a mãe vai vir e vai falar, pai, ele vai fazer isso. Ela, no caso da minha mãe que não sabia do nosso diagnóstico, nem sabia o que era autismo nessa época. Eu nasci em 95, né? É, a gente tá falando muito... Outra, outra... Outro ponto histórico ali, né? Além do fato de eu ser mulher nível 1, suporte, com altas habilidades, o que, às vezes, ajuda a ficar mais difícil de identificar. Então, meus pais faziam ideia e eles falavam assim, para de fazer isso. Tipo, às vezes, eu não queria comer na mesa porque eu não gostava. Tem várias coisas no momento da alimentação que é muito difícil, que é você sentar próximo de pessoas, muito próximo de pessoas na mesa e o som da mastigação das pessoas. Então, eu não queria sentar na mesa. Você tem que sentar na mesa. Isso que você não querer é feio, uma coisa que não é legal. Então, você tem que sentar na mesa e você faz aquele esforço todo para estar ali e depois você vai ter as crises, você vai ter diversos tipos de crises, pode ser shutdowns, meltdowns, enfim, que são crises características do autismo. Então, era muito... Você se sente muito... Caraca, tudo que é eu, toda vez que eu expresso a minha verdadeira vontade das coisas, as pessoas falam que está feio, que está errado, que não pode ser assim. Então, você começa a se culpar, com certeza. e se isolar e vem os quadros de depressão, de ansiedade. Depois, mais pra frente, a gente vê muito a questão da adolescência de tentativa de suicídio, e tudo mais. Doutores alimentares também, que são muito associados, a gente também pode desenvolver a síndrome do impostor por conta dessas questões, sabe? Com certeza, sim. Você falando, eu tenho o diagnóstico de TDAH recentemente também, assim. E aí, no TDAH também, você tem algumas coisas de você... Muito similar. É, porque você não sabe, né? Tipo, só um... Mas aí, quando você começou a... a mascarar, né? Vamos também falar o que é o masking pras pessoas, assim. Sim, dá uma explicada, né? O que é o masking, essa palavra, a gente usa tanto. Eu fui descobrir o que era masking depois, eu já tenho o diagnóstico de autismo, que eu fui descobrir sobre, que eu comecei a ver pessoas falando mais sobre, é um assunto que ficou muito deixado de lado, né? Por ser uma questão que acontece com mais... Acontece com homens e mulheres autistas, mas é muito mais frequentemente visto nas mulheres por diversos motivos. Mas o masking, ele é o mascaramento social, né? Então, a máscara social. Todo mundo tem máscara social, independente de você ser atípico ou neurotípico, você vai ter um nível de máscara social. Então, você vai, por exemplo, adequar o teu vocabulário para o teu ambiente de trabalho. Você não fala no teu trabalho da mesma forma que você fala com seus amigos. Você não fala com seus familiares mais velhos do jeito que você fala com os seus filhos. Então, todo mundo tem um nível de masking. Porém, quando a gente está falando de características do autismo, não existem características exclusivas do autismo, né? Todas as características todo mundo pode experimentar, só que no autismo ela vem com muito mais frequência, muito mais intensidade. E acontece o mesmo com o mascaramento. Vem intenso, vem frequente. A gente usa como ferramenta de sobrevivência. Então, o que é? A gente não só adapta o linguajar, por exemplo, ou o comportamento. A gente adapta tudo. A gente pensa na expressão facial que a gente tem que fazer em determinado momento porque é adequado, porque você, através de reconhecimento de padrão, descobriu o que é adequado. Você vai adaptar até a sua maneira de se vestir, a sua maneira de se comportar. Você vai se basear nas pessoas que estão ao seu redor para fazer isso que você considera socialmente bem-sucedidas. Você vai se basear nelas. Então, eu tenho essa amiga aqui que vai muito bem socialmente. Então, eu começo a copiar comportamento, muitas vezes, dos pais. Quem essa criança, esse adolescente vai ter essa influência, ele vai adaptar comportamentos. E ele vai adaptar tanto, mas tanto, que ele acaba, muitas vezes, até perdendo a própria identidade de quem ele é nesse processo. Sabe? Sim. Porque aí você, é um esforço tremendo para você copiar algo, né? Então, vou imitar algo, eu vou te imitar, então agora eu vou tentar andar com a mesma, com a roupa parecida. Começa fisicamente mesmo, né? Para você se sentir pertencente a uma tribo, digamos, principalmente na adolescência, né? Principalmente na adolescência. Eu comecei, tem autistas que começam mais cedo, né? Eu comecei ali por volta dos 12, 13 anos, que foi quando eu comecei a entender essas diferenças e perceber, porque assim, autistas podem ser muito bons com duas coisas, que eu sempre falo sobre isso, que é reconhecimento de padrão e mímica. A gente é muito bom nessas duas coisas. Então, o teu reconhecimento de padrão faz com que você perceba que certas pessoas têm certas atitudes para conseguir certos resultados. Então, você, putz, eu só sou reprimido nessa área, então vou imitar, que é outra coisa que a gente faz bem, esse comportamento dessa pessoa, para que eu tenha essa mesma resposta e consiga ser incluso, consiga fazer amizade, consiga ficar socialmente mais bem sucedido e lidar com situações que para mim são muito assustadoras. Então, vira uma ferramenta de sobrevivência de verdade. E eu sempre comparo, eu também faço essa comparação que eu acho muito boa, que é como se você pedisse para um neurotípico parar de piscar. Você consegue parar de piscar? Fica sem piscar. Você vai fazer as suas coisas sem piscar. A pessoa vai ter que ficar pensando o tempo todo, caraca, eu estou escrevendo aqui alguma coisa, mas eu não posso piscar. Ah, eu vou estar conversando com essa pessoa, mas eu não posso piscar. Porque é um movimento involuntário, você não controla. Então, você tem que constantemente ficar pensando. E o masking é exatamente a mesma coisa. Para a gente ser, a gente ter os nossos comportamentos que fluem naturalmente, sejam estereotipias, maneira de pensar, maneira de se comunicar, maneira de falar, é muito natural. A gente nasceu assim. Então, para a gente deixar de fazer essas coisas, é quase como se a gente estivesse reprimindo um movimento involuntário do nosso corpo. é muito bizarro. Deixa eu te perguntar, você fez alguma coisa quando você era adolescente de teatro, de coisas do gênero ou não? Eu sempre me interessei muito por comportamento humano, claro. Previsibilidade é tudo. Então, se você não entende comportamento humano, se você tem um cérebro que não associa isso, você vai querer aprender isso de uma forma racional, né? Não é instintiva, é racional. Então, a gente vê muitos artistas que mascaram que buscam teatro, buscam psicologia, sociologia, qualquer matéria ali que tenha uma relação com o comportamento humano. E eu não fui diferente. Claro, não busquei nenhuma formação nessa área, mas eu sempre me dediquei muito a entender como as pessoas funcionam. E com certeza é uma ferramenta de defesa ali de tipo, se eu souber como as pessoas vão agir, eu não vou ser pega de surpresa, é previsibilidade, é tudo pra gente. E aí nessa época você não sabia? Não sabia. E aí você começou a tentar, começou a tentar não, né? Você começou a imitar da sua forma, buscando o quê? Buscando pertencer, buscando amizade, buscando... Aceitação, pertencer. Chega de tanto me criticarem, né? Isso, é. Chega, não aguento mais ser a pessoa que fez tudo errado, que é chata, que as crianças na escola consideram a chatona, a esquisitona, não queria mais. Então, chega um momento que a gente não quer mais. E claro, não vão ser todos os autistas que vão fazer masking, alguns não vão fazer. Eu tive muita dificuldade de fazer até quando eu achava que estava... Nossa, eu mascaro muito bem. As pessoas estavam lá, aquela esquisitona lá. Então, assim, eu achava na minha cabeça que eu estava mascarando o supermer, mas às vezes nem isso eu estava conseguindo fazer. Eu estava fazendo com muito esforço e mesmo assim não tendo o resultado que eu queria. Então, com certeza, era ter acolhimento que eu buscava, assim, né? Tipo, conseguir fazer amizade e era tão importante para mim, virou um hiperfoco tão grande mascarar, aprender a mascarar, que eu deixava até de lado meus estudos, coisas que eram mais importantes na época que eu deixei de focar, deixei de fazer corretamente porque eu estava preocupada em fazer amizade, pertencer, fazer parte de grupos, conseguir me relacionar socialmente, né? E aí você disse, ah, não estava conseguindo e aí vinha o sentimento de frustração. Bem, aham. O não conseguir, é, tipo, ah, não conseguir fazer aquela amizade ou não... Para a gente até ficar pensando como que funciona mesmo e para os pais, né, ficarem... Porque quando você não tem o diagnóstico, às vezes os pais nem se dão conta, né? Ou as pessoas estão em volta, assim, nem se dão conta da transformação que está acontecendo. Joga tudo na conta da adolescência, porque na adolescência é o momento que você está mudando e aí ela só está, achando qual é a dela, né? Exato. Ela está passando por aquela fase rebelde. Ainda mais se você é mulher, é. Se você é mulher é pior ainda, porque as pessoas falam, ah, os hormônios. Ah, ela está fazendo birra, estava tendo uma crise e as pessoas falam, ela é temperamental. É horrível. Porque você fala, gente, não é isso. Eu sei que não é isso. Eu sei a diferença do que está acontecendo. E é frustrante demais. Você se esforça tanto para fazer aquilo acontecer, para tentar. E às vezes você não vai conseguir a resposta que você quer. Às vezes você não vai conseguir pertencer. E eu via muito isso acontecendo. Eu lembro que eu tinha amigas, assim, que eu considerava amigas, eu apresentava elas, daqui a pouco elas estavam melhores amigas e eu estava deixada de lado. Então, por que eu não consigo, né? Por que eu não consigo chegar nesse nível? Eu não consigo sair da superfície com as pessoas, né? Por que que não dá certo? E também tem uma coisa no autismo que tem a questão de, às vezes você tem uma percepção errada do que realmente está acontecendo. Exato. Então, assim, você acha que ela é sua super amiga, mas não é. Por isso que também os autistas sofrem muito bullying, porque às vezes eles estão sendo o alvo das questões do bullying, mas acham que estão pertencentes, né? Exatamente. E acontece muito. Às vezes você é a piada e você acha que você está rindo com todo mundo, mas está todo mundo de você. Então, é muito comum. E comigo eu não tenho dúvida que aconteceram diversas vezes, eu não vou saber avaliar por uma questão de, tipo, talvez tenha passado despercebido para mim também. Mas eu percebo, assim, no comportamento do meu irmão na escola, eu consigo hoje ter uma percepção melhor disso, assim. E de como a gente não tem uma leitura social, assim, às vezes tão apurada, a gente acaba passando por situações, assim. E, às vezes, até com relacionamento, acaba entrando em relacionamentos super abusivos. Existe uma vulnerabilidade para a mulher autista que é muito grande, assim. A gente está vulnerável. Uma pessoa que não sabe agir em situações sociais ou não sabe quando o que quer dizer não quando o que quer dizer sim, que o Masking faz isso com a gente, faz a gente não saber responder às situações, a gente acaba entrando em rascada direto, até de amizade ou relacionamentos abusivos, amizades abusivas também. Então, a gente está muito suscetível, sabe, nesse sentido. Porque até você falou, né, o Masking, a gente não sabe quando responder, porque não é natural seu. É isso que você está habitando. Então, como que tem uma situação nova para mim, mas eu estou... eu estou... estou criando um personagem aqui, estou fingindo ser uma coisa, né, para as pessoas entenderem melhor, assim. E aí, me perguntam uma coisa que eu não sei, porque eu nunca passei por aquilo, né, e eu não... Você não tem um padrão de... Você não tem um modelo de alguém ali. Putz, eu não vi isso acontecendo com ninguém. Então, como que eu faço agora? O que que eu copio? Difícil, né? E é bem assim, a gente se vê enrascadas, assim, o tempo todo por causa do Masking. Ou de, às vezes, você ter uma opinião, mas para fazer parte de um grupo, você expressar outra opinião. Claro, isso foi uma coisa mais da minha adolescência, né. Eu sempre tive muita opinião, mas eu percebo que o Masking faz isso com a gente. E daí, a gente fala uma coisa para um, fala uma coisa para outro, porque a gente não sabe como agir, e as pessoas falam que ela é falsa. Ela é uma pessoa falsa, maldosa. E a gente está lá perdido. Até o conceito de fofoca e mentira, é tudo muito complexo para a gente, assim. É uma enrascada social, na verdade, né, fazer parte de grupos, assim, principalmente na adolescência. Para a gente, a gente acaba se colocando em situações, às vezes, que não são bem aquilo, né. A gente passa, muitas vezes, essa impressão por causa do Masking. E você, você nota, sim, porque você também tem as altas habilidades. Sim. E aí, você notava também que você estava deslocada naquele, naquele lugar, por você ter interesse em coisas, talvez, que as pessoas não tivessem, não só por conta do autismo, assim, né, mas por ter os dois juntos. Então, você não tem a leitura do que está acontecendo mesmo, mas, ao mesmo tempo, aquilo para você, você queria estar em outro lugar, mas, sabe, tipo... E isso é uma coisa, é um assunto até que me deixa muito chateada, assim, porque eu vejo isso acontecendo com outras crianças, tipo, meu irmão mesmo, situações, assim, que a gente tem áreas de muito conhecimento, né, áreas que a gente tem facilidade, que a gente tem prazer em estar fazendo. E não estou falando aqui de hiperfoco, mas sim de... Das altas habilidades. De interesse mesmo. De interesse. E as matérias da escola, assim, né, beleza, o superdotado, pode ser que algum tipo de superdotado específico tenha essa facilidade com todas as matérias. Mas é difícil. Até para superdotados é muito difícil, mas, assim, eu, por exemplo, nunca tive interesse por matemática, por números, eu tinha muito interesse por letras, palavras. Então, na escola, tinha que aprender matemática. E não era do meu interesse. Eu estava, na verdade, me lixando para aquilo, assim, que estava acontecendo. Então, eu não aprendia. Então, eu não parava para estudar aquilo. Eu não estudava, na verdade, quase nada, mas, assim, não parava para me esforçar para aquilo, não gerava meu interesse, então, consequentemente, tinha notas baixas naquela matéria, porque não me gerava interesse. E eu via o pessoal falando sobre aquilo e fazendo naquele regime que não consigo. Isso daqui, para mim, é horrível, né? Eu tinha interesse muito em música, em composição. Eu sou compositora, né? Eu gosto dessa área. E não tinha incentivo na minha escola para isso. Não tem incentivo para as áreas artísticas. Muito pouco, assim. E eu sentia que eu queria ser mais incentivada. e não tinha essa possibilidade. E, então, a gente, né, se adapta àquela realidade da escola que a gente nem gosta, que a gente nem quer. Eu cursei direito, né? Eu fiz até o oitavo período de direito. Sem gostar daquilo, sem ser afim de fazer, consigo levar. Por causa das altas habilidades, a gente consegue levar. A gente não... Sabe? Vai. Mas a que custo, né? A gente vai levando, né? Que daí chega lá, né? Cheguei lá no oitavo período, falei, cara, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu nem gosto disso aqui. Mas para eu entender que eu não gosto, sendo que eu já perdi minha identidade com tantos anos fazendo o MESC. Então, com certeza, sim, se eu tivesse um ambiente mais enriquecedor para essas áreas artísticas, eu ia me sentir mais em casa. E eu me sentia, assim, bem fora, sei lá, bem peixe fora d'água, assim, na escola, sabe? É, porque daí tem as duas coisas mesmo. Tem isso de ter a dificuldade já para fazer da socialização que vem do autismo, né? Sim. E aí tem também o fato de, talvez, o ambiente não ser o ambiente que seja interessante, né? Ele não te proporciona o que você busca, assim, ele não é enriquecedor de uma maneira, sabe? Que ora tudo. Que desperta o interesse. É, são coisas que não são do interesse que você é obrigado a fazer e isso já traz uma sobrecarga muito maior. Sendo que quando eu estava, tipo, o momento que eu estava em casa é quando eu tentava me dedicar para essas áreas que eu gostava, assim, que eu aprendi a tocar violão, tocar piano, falar outra língua, foi sozinha. Eu aprendi sozinha. Então, imagina se tivesse tido um incentivo para essas áreas, como, não sei onde poderia ter chegado, sabe? Não faço ideia. Eu não consegui concluir uma faculdade, que parece tão simples, né? Mas eu não consegui. Então, eu não consegui por conta justamente das questões que poderiam ter me feito conseguir chegar num lugar melhor, assim, né? Uhum. De mais incentivo, eu digo. É, porque a gente sempre, eu gosto de usar um exemplo, a gente fala, ah, você tem, nas altas habilidades, você é uma Ferrari ali, né? Mas se você não colocar combustível, isso não vai, às vezes, pra onde que isso vai te levar se você ficar parado, né? Sim, e infelizmente, a gente escuta muitos comentários, assim, eu lembro dos professores falarem muito, assim, ah, ela tem muito potencial, mas ela é preguiçosa. Ela tem preguiça, mãe. Ela não faz porque ela é preguiçosa, ela tem potencial. E não era bem aquilo, eu tava batalhando com muitas coisas na escola, com barulho, com gente, com socialização, com como eu vou fazer pra me adaptar, como eu vou fazer pra fazer parte. Então, assim, eu lembro que eu faltava muito, eu quase não ia pra escola. O máximo que eu podia, eu estava em casa. Era um ambiente extremamente estressante. Só de lembrar da escola me dá até um arrepio, assim. Não é feita pra gente, de nenhuma forma. A escola, eu já falo assim, que a escola, hoje nos moldes, antigamente, e hoje ainda é nos moldes, ela não é interessante já pra, de um modo geral. E pras crianças neurotípicas também. É, mas assim, pra uma criança que precisa de demandas, que tem demandas diferentes, eu acho que é muito mais difícil, assim, você se adaptar. Porque daí ninguém quer, né, não vou fazer adaptação pra um aluno. É muito... Mas ela vai tão bem, olha, ela tem nota, não precisa. Mas aí, voltando ali do... Você falou, ah, eu estava batalhando com várias coisas. Isso. você não tinha consciência de autismo nem de altas habilidades. Sabia que você queria, que você era diferente e que você queria estar... Não queria ser mais, sofrer com tanto. Porque agora a professora chegou e me chamou de preguiçosa. Aí meu pai fala, poxa menina, você tem que se forçar demais, você tem que se forçar mais, tem que não sei o quê. Aí vem outra pessoa e te fala, você é esquisita. Então assim, vem de todos os lados, né? Todos os lados. Todos os lados. Você é bombardeada. Aí você fala, cara, eu vou fazer alguma coisa. Porque se eu não fizer, eu não vou aguentar. E aí você... Como é que você começou? Você lembra disso assim, tipo, ah, comecei com uma amiga, comecei a imitar alguém, daí comecei... Deu certo? De início? Você acha que você foi bem sucedida? Acho que nunca. Eu nunca consegui. Porque eu sei que tem notícias que são muito bons nessa parte. Eu não era muito boa no meu mesking. Hoje eu sou. Hoje eu posso dizer que sim, hoje eu consegui. Agora com 28 anos. Se eu quiser, né? Só que agora eu tô no processo contrário. De tentar não fazer. Não fazer tanto. É. Ou não fazer. Só que durante a infância e a adolescência, eu consegui fazer alguns amigos, sim. Mas eu vim e descobri mais tarde que eles também eram neurodivergentes. Então os amigos que eu mantive da escola, os únicos que eu mantive são todos neurodivergentes. E com eles você precisou fazer masking? Menos. Bem menos. Eu não vou dizer não, porque a gente precisa fazer como fala? Você tem que fazer um certo esforço pra conseguir, né? Todo mundo ser respeitado ali. Mas eu fico muito, ficava muito e até hoje fico muito mais confortável com eles. Com esses amigos que foram os que se mantiveram. Então se eu tive, tipo, dois ou três amigos que eu trouxe da adolescência, hoje eles se descobriram. TDAH ou autistas também. Então a gente tinha, a gente se achava, né? A gente se identifica, a gente se conhece, se reconhece. Eu falo que geralmente você vê nos grupinhos que se formam, as pessoas, geralmente você se dá bem com as pessoas que são parecidas com você. É, que tem o mesmo tipo de comunicação que você. Porque eu com um neurotípico, hoje é mais fácil porque meu masking realmente escalou. E a gente acha que vai entendendo também. Isso. Vai ser autoconhecendo. Daí o autoconhecimento faz com que também a gente tenha relacionamento com uma pessoa. É, tipo, eu lembro que eu não conseguia fazer esse filtro, assim, tipo, cara, eu tô com muita vontade de falar isso agora. Mas eu não vou. Não fazia isso. Hoje eu consigo. Então, quando eu tô com um neurotípico e eu vejo que a conversa não tá batendo, eu fico quieta. Porque é uma ótima saída, na verdade. Só escuta, né? Só escuta. As pessoas adoram falar, os neurotípicos adoram falar sobre eles e falar. Você deixa eles falarem, entendeu? Vai dar certo. Mas, assim, com os meus amigos atípicos, eu tenho uma liberdade maior. Já posso falar, já sinto que vou ser mais acolhida. hoje eu tenho, conheço, né, por causa das redes sociais, conheço muitos autistas e pessoas como eu e me encontrei na comunidade. Então, eu sinto que posso ser um pouco mais eu, assim, sabe? E tô fazendo esse processo de tentar não sofrer tanto com maskin, vou dizer assim, que acho que não fazer maskin não existe, porque todo mundo faz, mas não sofrer tanto com maskin. Porque a pessoa pode estar falando, tá, mas ela tá falando ali fazer maskin, fazer maskin. Gente, é tipo, realmente, ah, eu quero ser tua amiga. Então, o que que eu vou fazer pra ser sua amiga, né? Um neurotípico chegaria e dizer, oi, tudo bem? Ah, você e eu mesmo, né? Né? Tipo, né? E eu, não, eu tenho que achar vários, eu tô falando eu, a pessoa que está fazendo o maskin, tá? Então, ah, eu vi que ela gosta de tomar água do mais que autismo. Então, uma forma, eu vou lá e pego uma caneca do mais que autismo e chego perto. É, vai indo por essas por essas nuances, né? Você vai pegando os padrões da pessoa. Você vai observando. Observando. É, e assim, a gente geralmente até, o jeito de falar muda às vezes. Se a pessoa tem um sotaque, você até pega o sotaque da pessoa. Se a pessoa tem um maneirismo, você pega também, dependendo do que você está falando. E vira involuntário depois, você faz tanto, porque pensa, eu faço desde os 13, 14, eu tenho 28, é muitos anos fazendo maskin. Então, essas coisas vão acontecendo, você está tão treinado a fazer aquilo, que você nem percebe. Em um certo momento, você não percebe mais o que você está fazendo. Mas aí você chega e vai lendo o ambiente. Chega, vai lendo o ambiente, vai vendo qual que é a vibe da pessoa, se ela está mais assim, mais introvertida, mais introvertida. Quando a pessoa é introvertida, é mais difícil, porque você tem que puxar assunto. Eu não sei puxar assunto, isso é uma coisa que eu não sei fazer até hoje. Então, você vai ficar as duas pessoas quietas, uma do lado do outro. Mas quando você é adolescente, você quer fazer amizade, essa que é a coisa, né? Hoje em dia, eu já não faço questão, mas na época, eu lembro que eu queria muito, então eu tentava e passava por chatona muitas vezes, mas é bem assim, você entra, você já vai lendo, você também começa, porque a gente pode perfocar em pessoas também, nunca aconteceu comigo, mas tem vários amigos autistas que tem perfoca em pessoa. Em crush, tem um crush e perfoca no crush. Ah, eu tenho uma amiga, só grude com aquela amiga pro resto da vida. Então, você conhece tão bem a pessoa, ela fala uma vez, tipo a gente, nossa cabeça é assim, né? Ah, a pessoa falou um dia lá, anos atrás, que ela gostava da, gostava de babaloo de uva. Aí, cinco anos depois, você compra babaloo de uva pra ela ainda. Você fala, ah, eu sei que você gosta, toma presente, e você quer dar tudo que a pessoa quer, você quer fazer tudo que a pessoa quer. E aí que muitas vezes você entra enrascada de amizade tóxica, né? E eu ia dizer de, não só de enrascada, de relacionamentos também, porque aí você vai fazendo tudo pra agradar a outra pessoa. É, você esquece de você. Você não sabe quem você é, né? Naquele contexto. E às vezes você não tem essa leitura também, de ver que a pessoa não está na mesma sintonia que você. Ah, beleza, eu gosto de você, mas não tanto quanto você gosta de mim. E quando você descobre que você não gosta da pessoa, tem isso também. Tem a decepção. Porque você tá tão acostumada, eu vou, em qualquer coisa que aparecer, eu vou fazer amizade. Qualquer pessoa que aparecer, eu vou fazer esse esforço que eu tô acostumada a fazer. Aí você fica num esforço constante que uma pessoa passa uns dois anos, cara, eu nem gosto dessa pessoa. Mas dois anos é bastante, né? Demora? Demora, porque... Não ficaria dois anos. Não, sabe por quê? Como a gente não entende as deixas sociais, a gente não entende o que é um comportamento necessariamente ruim e bom que você tem. Ah, as pessoas falam de red flag, né? Bandeira vermelha. Ah, se a pessoa der sinal disso, der sinal... Uma pessoa que não tem leitura social. Você pode sim ficar dois anos com uma pessoa e achar que o comportamento dela é normal. mal, porque você não entende o que é um comportamento... Tóxico, abusivo. É, tipo, diferente. A gente não entende. Então você tá acostumada, você adapta com aquela pessoa e você nem percebe que te faz mal, porque você não tem essa compreensão. É muito comum isso, inclusive. E aí você vai ficando adulto e você também vai fazendo masking, você não para de fazer o masking, enquanto você não tem essa consciência de que aquilo que você... Você sabe que você está imitando, mas você não tem consciência do porquê que você está imitando, né? Isso, é. Como eu falei, não é um movimento natural pra gente, é um movimento aprendido. É. Você aprende a fazer um truque, né? Porque, assim, aquilo que você falou, no trabalho, você não vai lá falar palavrão com o seu chefe ou você não vai gritar com o seu chefe ou você não vai... Exato. Né, e tal. Mas, eu acho que pra pessoa que busca, que é neurotípica... Neurotípica, não. A pessoa neurodivergente, na verdade, quando chega, por exemplo, no ambiente de trabalho, ela também acaba tendo que fazer... Acaba fazendo masking bastante pra conseguir estar ali, né? Claro. Isso que a gente está falando de só... A gente saiu uma pesquisa recente, eu não vou saber exatamente a porcentagem, mas eu acho que é cerca de 85% da população autista hoje não tem um emprego, né? Não trabalha. Não trabalha, assim, não tem emprego de carteira assinada, eu digo, né? E o emprego formal que tem aqui pra lá todos os dias olhando pra todas as pessoas e também trabalham. Essa pesquisa se referia exatamente a isso, é. Então, é muita gente. É tipo, beleza, os 30% que trabalham fazem um esforço absurdo, com certeza. Absurdo, porque... Como que eu notei o meu masking, né? Eu comecei a ter muita crise. É, então, falar do lado ruim. A gente tá falando aqui, até agora a gente não falou do lado positivo nenhum, na verdade. A gente foi meio neutra, né? Eu acho que a gente foi neutra, assim, né? Gente, é isso que acontece. É. É isso. Mas, assim, e aí vem vindo, vamos falar do que isso gera ao longo do tempo, né? Eu tive até uma mãe, um tempo atrás, que me mandou uma mensagem no Instagram falando como que eu ensino minha filha a fazer masking? Porque ela é autista e ela tem comportamentos. E daí? Mas aí vem o que a gente falou, né? Que aí vem as imposições de que eu tenho que ser perfeita. Então, talvez essa mãe queira proteger a filha. Proteger a filha? É. Né? Pra que ela não seja julgada, pra que ela consiga fazer os amigos, que ela sente falta, mas não é o caminho. E é aquela coisa, né? Quando a gente corrige o comportamento, incentiva certo o comportamento de um autista pra que na sociedade ele não sofra, ele vai sofrer da mesma forma, porque ele vai estar abrindo mão de tudo aquilo que é pra ele. A essência dele. É. E tudo que é regulatório, que ele usa como forma de se regular, que ele usa como forma de entender o mundo, você tira dele. Então, vira uma pessoa meio vazia, confusa. E foi o que aconteceu comigo. Tô falando aqui porque aconteceu comigo. É porque daí a gente tira aquilo de que você não pode ser assim. Você tira o senso de eu. É errado você ser assim. É. Exatamente. Porque, gente, quando a gente fala de fazer terapia, de a gente fazer intervenção, a gente não está fazendo intervenção em terapia pro autista deixar de ser autista. a gente não está fazendo pra que ele mude quem ele é. A gente está fazendo pra que ele tenha autonomia pra se comunicar com quem ele quiser se comunicar, pra viver de uma maneira que ele não precise tanto de suporte das outras pessoas pra que ele tenha uma autonomia ali maior. Mas não é pra deixar a pessoa mudar completamente. Essa ideia, pra mim, em si, é muito absurda. O fato de você pensar que, beleza, hoje a gente considera o autismo uma deficiência invisível. Então vamos pegar essa pessoa que ela tem a deficiência e vamos fazer ela fazer todas as alterações possíveis pra que a sociedade de pessoas típicas, ditas como normais, consigam aceitar ela. Isso não é meio lógico, não faz muito mais sentido as pessoas consideradas sem deficiência se modifiquem um pouco pra aceitar essa pessoa diferente, digamos assim, entre aspas, essa pessoa neurodivergente. Então é muito absurdo você pegar a pessoa que precisa de suporte e falar não, vamos colocar mais esse peso em você pra que você seja aceito aqui ao invés da gente fazer um serviço oposto, né? Que hoje é o que eu tento fazer nas minhas redes sociais. É tipo, pessoal, vamos neurotípicos começar a querer compreender um pouquinho como que é a nossa realidade, a se abrir um pouquinho. Passei por isso ontem, ontem, até hoje eu postei o vídeo. Fiz um vídeo ontem falando se eu não fizesse masking, como seria? E fiz um vídeo falando sendo eu mesma, né? Direto. E eu recebi um monte de comentário falando assim, nossa, é melhor você continuar fazendo masking mesmo. Nossa, mas você é uma pessoa bem legal no sentido bem irônico. Então, cara, é isso? Tipo assim, quando você decide baixar a máscara, todo mundo vem e fala, nossa, é a chatona mesmo, né? Ninguém... Não te aceita, né? Ninguém aceita. E daí você fica assim, putz, masking realmente é uma ferramenta de sobrevivência pra gente, não é uma questão de tipo, ai, que legal fazer. aí por isso que a mãe chega e te pergunta, porque ela não quer que a filha passe por um monte de constrangimento e um monte de sofrimento que vai ter. Mas, a gente tem que tomar cuidado quando incentiva os filhos a fazer coisas que vão trazer muitas consequências ruins também, tá, gente? Vamos falar sobre isso, né? Eu tenho hoje transtorno de ansiedade generalizado, transtorno do sono, é... E todas essas coisas, com certeza, o masking, ele colabora de todas as formas. É... O senso de identidade se perde, então, você faz tanto masking, tanto masking, você aprende tão bem a arte de... de mascarar, que você perde seu senso de identidade. Quando você descobre que você tem autismo e que você faz masking, você fica, beleza, do que que eu gosto, então? Né? O que que é eu? Que movimentos que me deixam confortáveis? Eu não sei. Não sei, não faço ideia. Tenho que descobrir. Tenho que fazer um processo de descobrir. culpa constante também, que a gente falou da frustração, de às vezes você sentir que você tá fazendo um esforço absurdo e mesmo assim não conseguir o que as pessoas, os meus pares típicos estão conseguindo. Tipo, concluir uma faculdade, que seja, né? Que a gente não vai ter suporte nesse ambiente também, muito raro. É mais difícil até que na escola. Mais difícil até que na escola. Ainda mais com a, né? Por ser uma deficiência invisível, mas enfim. Putz, por que que eu não tô conseguindo? E você fica batendo cabeça, batendo cabeça, se frustra. e você faz muito mais esforço. Então, é muito mais frustrante. Então, todas essas coisas negativas que o masking que o masking traz, elas são muito intensas. Elas são tão intensas a ponto que às vezes é desconfortável pra gente olhar foto antiga, que a gente não se reconhece. Eu tenho muita dificuldade de olhar fotos minhas da época da adolescência, que foi quando eu tava no ápice do meu masking. Muito difícil porque eu não me reconheço. Eu vejo, cara, tinha uma pessoa aí dentro que eu não sei quem é. Não é eu, sabe? É muito estranho. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Claro que não existe não fazer masking, que todo mundo faz, como eu já falei. A ideia não é abandonar o masking, mas a ideia é se reconectar com os movimentos que te deixam confortáveis, com as coisas que te ajudam a regular, com as coisas que te trazem de volta e fazem você estar presente em você mesmo. Isso é o suficiente. Beleza, vai usar de vez em quando uma ferramenta ou outra pra conseguir fazer certas coisas, benefícios pra conseguir ter essa proteção. Pra fazer benefícios pra você, né? Isso. Vai ser cansativo ainda assim. Ainda assim corre o risco de você fazer o esforço, ter uma crise depois, pode acontecer. Eu me preparo, só que agora eu me preparo. Puts, eu sei que hoje vou fazer uma coisa que vai sair, vai ser difícil pra mim. Vou preparada. Depois desse evento, vou ficar sem fazer coisas que eu tenho esse privilégio, né? Como eu também não tenho um emprego, estou nesses 80% aí que não tenho um emprego de carteira assinada formal. Eu tenho esse privilégio de conseguir me dar um ou dois dias de descanso depois desses eventos pra conseguir me trazer de volta. Então é muito importante a gente sempre pensar como uma moeda de troca o masking, sabe? Por isso que eu também não estou incentivando ninguém aqui. Vamos parar todo mundo de fazer masking. Ou se não, vamos fazer masking. Não, não é ideia, sabe? Se você puder saber quem você é, é o suficiente. E porque a gente tem que sempre olhar, assim, se aquilo está sendo, se você está notando que você está tendo um esforço demasiado para conseguir fazer aquilo, se aquilo está te trazendo prejuízo, que você nota que aquilo trouxe um prejuízo pra você, não está sendo legal. Exato. Agora, se você usou em alguma situação específica e aquilo, cara, você viu que te fez bem, que trouxe um resultado legal, beleza? Não quer dizer que você tem que fazer sempre, mas é uma forma, às vezes, até de você conseguir estar no lugar que você quer estar. E ver se você vai conseguir manter, porque isso tem que estar em mente. O masking não é só ou é que eu estou fazendo... Putz, é no emprego, principalmente, é algo que você vai ter que manter o tempo que você estiver lá. o quanto isso demanda de energia de você. Exato. Pra você manter, porque senão vem o sinônimo do impostor. Cara, eu sou uma fraude. Eu ia falar disso agora, né? Da pessoa falar assim, né? Tipo, ai, é... Fiz amizade com essa pessoa. Só que daí a amizade dá um passo a mais, você já não consegue... Acompanhar. Acompanhar. E daí você fala, caraca, essa pessoa logo vai descobrir que eu sou uma fraude. Você já vai fazer amizade pensando nisso, sabe? Logo essa pessoa vai saber que eu sou uma fraude, que eu sou péssima, que eu sou uma pessoa péssima, que eu sou uma péssima amiga, que eu não mando mensagem, eu não respondo, etc, etc. Percebe como é muito triste, na verdade, se a gente for pensar nesse lado, que parece que você pensa que se você não fingir o tempo todo, você não consegue as coisas. Ou as pessoas não vão gostar de você. Ou as pessoas não vão gostar de você, se você não estiver fingindo o tempo todo. Então isso é muito desgastante mesmo. Nossa, extremamente. Porque você fica pensando naquilo, aquilo que você falou, né? Às vezes ficar ensaiando, prevendo o que vai acontecer, e aí você prevê, dá de uma forma, chega lá e acontece de outra. Aí vem a frustração. Aí desregula. Desregula. E vem também, quando você falou da síndrome de hipoplastora, até nesse sentido, assim, na dívida, não sou boa em nada. É, não sou boa em nada. Mesmo que você seja... Eu sou suficiente. É. Ninguém gosta de mim, eu posso fazer tudo que for, ninguém vai gostar. E aí vai trazendo até para as competências que você é boa. Tipo, você tem alguma competência, uma habilidade que você manda super bem que você não acredita. Você perde totalmente a fé em você, porque você não se conhece. Você não tem essa certeza sobre você. Eu acho que o lado TDAH passa muito por isso, na verdade, que eu vou falar agora. que é no sentido de, tipo, as pessoas vão descobrir que eu sou burra. Eu finjo que eu sou inteligente, mas as pessoas... Se eu entrar nesse emprego, vai vir uma demanda que eu não dou conta e as pessoas vão achar que eu não sei... que eu não sei... vão descobrir que eu não sei aprender. Isso é uma outra coisa que eu tinha, assim, nos empregos que eu tentei ter... ter experiência de estar. Tive vários, inclusive. Eu não desistia, porque eu queria me desafiar e eu me colocava em situações extremamente estressantes, porque eu não sabia medir os prós e contras, né? Eu acabava indo muito além do meu limite e eu sentia, ah, vai chegar um dia que a minha chefe vai me dar uma coisa pra fazer e eu vou ter que perguntar três vezes. Ela vai me ensinar e daí eu vou esquecer e daí eu vou ter que perguntar de novo e daí eu vou esquecer de novo e eu vou ter que perguntar de novo. da maneira que deveria eu vou fazer um erro eu vou fazer um erro por falta de atenção. Então, a ideia de você já prever a situação e falar, caraca, eu vou ter que perguntar três vezes pra minha chefe ou pro meu chefe e ele vai descobrir que eu sou burra, que eu não aprendo, que eu não sei. Cara, é tenso. A gente já tá sempre alerta. A gente nunca tá relaxado. Porque você falou, é tiro pra todo lado, é bom pra ir de todo lado. Então, a gente quer esperar. Parece que é bem isso mesmo. Você não... Você não sabe pra que lado que você tem que olhar e fazer... E tá, agora eu tô feliz. Mas aqui também tô me olhando. Tipo, né? E tudo. Até a expressão facial, assim. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade com festa surpresa. Festa de aniversário surpresa. Aí, quando faziam pra mim, quando eu era criança, eu chorava, ficava de cara feia. E todo mundo, mas todo mundo fez isso pra você. Eu já se sentia mal. Beleza, tem que fazer a expressão quando você se surpreende, né? Daí aprendi. Ah, que legal! Tô sendo que o meu natural ia ser assim. E todo mundo fala, Nossa, ela tá odiando. Não, só não tem expressão, gente. Só não sei fazer a expressão. Eu vi uma série essa semana que é... Eles fazem uma festa surpresa pro personagem e daí ele... Vocês sabem que eu não gosto de festa surpresa. Eu odeio festa surpresa. E daí todo mundo, tipo, ah... É, não, mas é que se a gente pudesse falar, a gente falaria assim. Mas ele é um bilionário que pode falar, né? Ele pode. Daí, assim, tem essa questão também. Ah, uma mais. Se fosse a gente falando, ele ia dizer, nossa, que mal educada. Falar, nossa, é grossa mesmo, hein? A gente fez tudo isso aqui pra ela e ela reagiu dessa forma. Porque, mais uma vez, é a gente que tem que se adaptar, né? A realidade dos outros. Mas, assim, eu diria que, a longo prazo, o Masking, ele traz muitos contras, poucos prós. Mas, assim, é porque essas questões que a gente já discutiu, sabe? É, eu fico pensando que... Por isso que ter o diagnóstico é muito importante. Porque aí, quando você tem, você entende a beleza, eu tenho a opção aí de fazer o Masking se eu quiser ou não, tá? Medindo? Começa por aí. Medindo os prós e os contras. Quando eu não tenho o diagnóstico, muitas vezes, eu não sei nomear o que é, eu me sinto um fracasso, eu me sinto diferente, eu me sinto, né? Tudo isso. Vem um peso muito maior, mesmo, disso, assim, de trazer junto outras questões de ansiedade, de depressão, de... É tudo desconhecido. Porque não tem nome pra nada, né? Tipo... Por isso é tão importante. Assim, quando veio o diagnóstico pra mim, veio também, claro, primeiro o susto, não sei se eu aceito isso muito bem, mas depois que passei por esse processo de aceitação, veio um alívio gigantesco. Porque daí eu perfoquei, comecei a estudar sobre, entender sobre, e eu me apoderei do meu diagnóstico, eu me empoderei do meu diagnóstico também. De cara, vou usar isso aqui, agora eu sei, vou usar isso ao meu favor, esse conhecimento ao meu favor. E se respeitar, né? E se respeitar, claro, eu sei o meu limite agora, eu entendo, claro, com muita ajuda de terapeutas, de pessoas que me acompanham, eu sei o meu esperto de tempo, eu sei quanto que eu aguento em cada situação, eu sei quando que eu vou chegar num nível de ter uma crise, eu me conheço de uma maneira que eu jamais me conheci. Eu fico muito mais tranquila, eu sinto muito menos ansiedade, me ajudou muito nesse sentido, por isso que incentivo tanto. E mesmo assim, com tudo que a gente tem de conhecimento sobre autismo, as mulheres de nível 1 que fazem mask estão lá na pontinha. Sobre unmasking, então, que é o desmascaramento, você diminuir o seu masking, ou você querer se reconectar, encontrar sua identidade novamente, assim, quase nulo. Por isso que é tão importante estar falando sobre isso aqui, por isso que eu adorei esse tema, que eu quis muito falar sobre ele, porque é um tema que fica bem jogado, um escanteio, assim, sabe? É porque a gente vê muito superficialmente, ela faz masking, mas, ah tá, só tá imitando, mas não sabe tudo o que vem. A carga toda. A carga toda que vem. Exato. Porque, até eu ia falar ali do, peraí, deixa eu me focar agora. Perdi aqui o, das meninas e dos meninos. Desculpa. A gente vê muito mais a questão de masking nas meninas. Uhum. Até porque, a gente tem aquilo na sociedade, de que a menina é educada pra ser quietinha, pra ser comportada. Exato. Né? Então, você já começa a imitar os padrões do que é ser uma menina comportada e certinha desde pequena. Mesmo você não tendo nenhum diagnóstico associado. É pra sociedade, é menina mesmo. E até é ótimo se você for bem quieta e isolada. É até um comportamento incentivado pras mulheres. É, eu lembro de uma situação, assim, que eu sempre fui muito inquieta. Muito inquieta mesmo, de eu não conseguia parar. E aí, eu lembro... E aí, eu lembro... E aí, eu lembro... E aí, eu lembro... E aí, eu lembro que eu tava num lugar e tavam os meninos correndo. Eu tava correndo junto. E eu fazia as mesmas coisas com os meninos. E aí, veio uma senhora, assim, e falou... É, você não pode ficar correndo. Você não tem mais idade pra ficar correndo. Você não é menino. Tipo, você tem que ser quietinha, você tem que ser comportada. Ai, quanto que eu escutei isso na minha vida. Sabe? E aí, eu lembro... Nossa, muito, assim. Porque foi uma coisa muito... Ela foi muito grossa, assim. Muito, sabe? Tipo... Então, a gente já é... Se você não seguir o padrão, né? Você já vai ser repreendida ali. Então, você aprende cedo que eu tenho que imitar e que eu tenho que ser comportada. E a gente tem essa tendência de imitar e de observar mais, né? E eu ia falar... Pro cérebro autista, por exemplo, não falo no âmbito do TDAH aqui, mas no cérebro autista, eu estou falando de um cérebro que tem dificuldade de entender as questões sociais. E isso inclui a sociedade binária. Homem e mulher. O que é comportamento de homem e o que é comportamento de mulher. A gente também vai ter dificuldade de identificar isso. Então, a pessoa que eu estou copiando pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser uma pessoa não binária. Não importa. Se eu considerar lá uma pessoa bem sucedida socialmente, eu vou copiar o comportamento dela. Isso inclui comportamentos que são considerados masculinos, né? Nessa sociedade que a gente vive. Então... E eu passei por situação similar, assim, de perceber desde cedo. Cara, é... Putz, eu até fiz um vídeo falando esse exemplo do... Ah, esse cara que trabalha comigo, ele aperta a mão das pessoas muito firme. E eu dou beijinho. E eu vejo que quando ele aperta a mão das pessoas muito firme, ele consegue uma conexão legal com as pessoas. Então, eu começo a apertar a mão muito firme e as pessoas estranham. Falam... Nossa, uma mulher, uma menina. Aperto de mão e é estranho. Então, a gente não faz essa diferenciação, né? No masking. No autismo, porque a gente realmente não compreende a sociedade como binária. É muito estranha essa ideia. É difícil entender as regras sociais que envolvem tudo isso. Então, isso pode acontecer também. E o fato da gente ser mulher desde cedo, já ter que cumprir com coisas sociais que homens não precisam. O homem vai ser criado, né? A pessoa designada homem ali no nascimento, né? Vai ser ensinado pra ela que ela pode fazer tudo o que ela quiser. Você pode ser tudo o que você quiser, fazer tudo o que você quiser. Pô, meu filho não tem amigos na escola. Que coisa estranha, né? Vamos logo ver isso. Vamos logo ver o que que é. Putz, a minha filha. Nossa, ela tá tão quieta. Ela não tem muitos amigos. Ela só tem uma amiga. Uma melhor amiga. Que bom. Ela é tímida. Ela é tímida. Tímida, mas mais reservada. Ela é obcecada por essa boyband aqui, mas é apaixonite. É hiperfoco. Não é apaixonite. É hiperfoco. E a gente só vai descobrir anos depois por conta dessas... Esses comportamentos que são demandados pra gente desde cedo. Tipo, tem que sentar com a perna fechada, tem que usar tua roupa, tem que ser quietinha mesmo. Se for muito comportamento masculino, andar muito com os meninos é ruim. Então, a gente já vai ter um contato com o Masking desde muito antes de um homem autista ter contato com o Masking, sabe? Sim. E aí, a gente tá falando, né, que muitas vezes a gente faz coisas para estar com as outras pessoas. Sim. Pra eu conseguir a aprovação das outras pessoas. E aí, eu faço muitas vezes de intimidade e tal. Mas muitas vezes eu faço coisas também no Masking pra esconder coisas que eu tenho, né? Que eu acho que até piora. É, mais difícil. Não, e eu digo que, por exemplo, é colalias ou movimentos repetitivos. Muitas vezes as pessoas não aceitam e te acham esquisito ou te acham, né? Então, eu vou cortar isso. Tem muito pai, tem muito profissional que ainda é conivente com esse tipo de coisa. Porque se a ecolalia, se os movimentos repetitivos não estão te fazendo mal, não estão te prejudicando, né? Tipo, coloca em perigo, coloca em outra pessoa em perigo. Exato. Não tem por que você tirar aquilo. Só porque incomoda realmente o neurotípico. Porque o neurotípico, ele gosta de ser agradado, né? Ele gosta que a gente... Tipo assim, é o que eu falo, né? Desde que não incomode o neurotípico, fica invisível. Então, se você faz mais que muito bem, você não está incomodando o neurotípico, você é invisível. Ninguém vai perceber a sua deficiência. Você vai passar despercebido pro resto da vida. Se você é atípico, você tem comportamentos que incomodam o neurotípico, se você fala coisas inapropriadas, se você tem movimentos que são muito chamativos, nossa, esse me incomoda. Então, esse vamos ver o que que é. Então, isso é uma coisa muito bizarra pra mim. assim, eu tenho que cuidar de fazer a volta, sabe? Movimentos estereotipias, movimentos estereotipados, ecolalia, tudo isso são estratégias de regulação pra gente. A gente usa pra ficar bem. Então, eu estou aqui falando com você, eu estou toda hora assim, mexendo a cadeira, porque eu fico confortável fazendo isso. Eu estou... Não quero ficar ansiosa e perder o meu foco. Isso me ajuda a focar, prestar atenção no que eu estou falando, a manter meu raciocínio, sabe? A manter minha ansiedade controlada. E, tipo, no que que isso atrapalha eu que estou aqui, entende? Então, eu... Isso... A gente estava falando de uma palestra que eu participei uns dias atrás que só tinha pessoas autistas. E eu lembro que eu fazia apresentações na faculdade e os professores falavam você tem que se mexer menos quando você está falando. Você tem que tentar focar mais. E eu ficava assim, eu ia falar, daí eu não conseguia, porque eu tinha que ficar parada, né? E tentava falar e daí perdi o meu raciocínio, daí... Calma, você tem que trabalhar melhor na tua fala pra você conseguir falar melhor e tal. E era sempre uma situação extremamente estressante falar em público pra mim. Isso que eu sou cantora. Eu canto na frente das pessoas, de gente. E falar é muito difícil por causa dessas questões. Cantando, a gente ainda pode se expressar se movimentando. E quando eu fui nessa palestra, esse dia, eu fiquei tão à vontade, eu fiquei nervosa de subir, mas eu subia, eu tava com meus brinquedinhos assim de Steam Toy e tava com a cadeira e eu tava mexendo. Fiquei me mexendo muito o tempo todo e fui muito acolhida. Eram pessoas que também estavam se mexendo, eu tava olhando elas do pouco e elas também estavam tendo os movimentos regulatórios delas lá embaixo. Então você se vê representado, você é muito mais... Pertencente, né? Você tá pertencente e não tem que ficar fingindo. E falar, cara, eu posso falar do meu jeito porque eu consigo falar, porque eu consigo manter a concentração, eu consigo não me perder no que eu tô falando porque eu tô me regulando. Por que tirar isso? Só me trouxe benefício. Hoje eu consigo falar em público, né? Porque ninguém mais fala que eu não posso me mexer quando eu tô falando. Então facilitou muito. Por que tirar isso de alguém, né? Exato. Eu acho que quem fala isso é porque não tem realmente conhecimento. Mas conhecimento, assim, de verdade, de entender, de estudar, de empatia também, porque vem disso de aceitar o outro, né? É. Tipo, eu não vou lá dizer pra você... Você precisa. Você falou uma coisa de mastigação, né? Eu... Ai, o barulho me incomoda muito, assim, né? Eu não vou lá dizer para de mastigar, para de fazer barulho. Tipo, então tem umas coisas assim que você não se coloca no lugar do outro. Muito difícil. As pessoas não gostam de fazer esse exercício muito. e até para a gente que é autista é difícil também se colocar no lugar do neurotípico. É. Para a gente também... Mas a gente tem muita empatia, assim. A gente sofre muito com as coisas que a gente experimenta e que a gente vivencia. Não só quando a gente é vítima de uma situação, mas quando outra pessoa é vítima de uma situação, a gente tem uma facilidade de conseguir sentir aquilo de uma maneira muito profunda, muito intensa. Então... É porque a gente espera isso dos outros também, sabe? Essa sensibilidade, assim. Então... E não acontece. A maioria das vezes a gente não tem essa reciprocidade, assim. Outro dia eu entrevistei a Caroline, Nadaline, e ela falou mesmo isso. Se você for esperar da sociedade neurotípica, né? Empatia. Você não vai achar. Não estou dizendo... A gente não está dizendo não está generalizando, tá, gente? Mas, assim, a gente está falando de uma forma geral, tá? De saber realmente que certas coisas cara, não faz sentido nenhum porque não vai mudar a sua vida em nada, tipo... Não interfere em nada. Não interfere em nada. Então, assim... Mas isso é uma questão, né? Se a gente for... As pessoas se incomodam com coisas que nunca... Elas se incomodam quando tem e quando não tem. Então, quando você... Você não fala nada, você está mascarando todas as suas características possíveis e imagináveis, ela vai olhar para a frente. Ah, você não tem nada. Você não é autista. Porque o meu sobrinho, sim, é autista. Esse daqui, sim, é autista. E se você está lá tendo estereotipia, tendo crise em público, acontecendo coisas, as pessoas falam... Nossa! Sabe? Tipo, nossa... Não dá. Tipo, para mim não dá. Então... Ou você está sendo você mesmo, né? Que foi o que aconteceu comigo ontem no vídeo. Tipo, não. Isso daí que você está fazendo para mim não dá. Parece que você é uma pessoa muito chata, muito grossa. Então, nunca está bom, né? Se a gente for tentar agradar, não vai agradar. Então, é melhor tentar buscar dentro da... Do que é confortável para a gente. O que deixa a gente bem. Isso, quando eu falo de buscar a identidade no unmasking, né? Quando você está tirando... Está tirando... Nesse processo de tentar entender o que é masking e o que é você. Não é sobre, tipo... Quem sou eu de verdade? Até porque isso a gente muda. As pessoas mudam, né? Essa personalidade, nossos gostos. Mas as coisas que deixam a gente confortável, que deixam a gente bem, as coisas que estão dentro da nossa realidade, que não passam do nosso limite, essas coisas são muito importantes para a gente saber. que é o que o diagnóstico pode trazer de benefício, assim. Então, você entendendo o que te deixa confortável, quais são os seus limites, você já consegue evoluir muito em diversas áreas diferentes da sua vida. Seja profissional, seja dentro do ciclo de amigos, seja de relacionamento amoroso, tudo isso facilita. E aí também vai ajudar a identificar quando aquilo, né? passou dos limites ali e que está te fazendo mal. Isso, você consegue dizer não, daqui não quero passar, que é o meu limite, sabe? Porque eu acho que a pessoa quando ela faz muito masking também, é difícil dizer não depois para isso, dizer vou voltar atrás. E é muito difícil. Como que dizer? Ah, e agora como é que eu volto atrás? Por isso que a gente... Porque aí as pessoas não vão mais me aceitar como eu sou, tipo... Entre aspas. O que eu estou sendo, o que eu estou representando, né? É. E eu nem diria que é... Tipo assim, é quando a gente fala representação, você já pensa a pessoa está fingindo ser alguém. E na verdade não é um fingimento. Eu comparo muito daí com o sair do armário. É como se você tivesse vivido no armário a vida toda e... É tipo assim... É, mas é que eu quero comparar mesmo com uma pessoa LGBT, por exemplo, né? É muito similar algumas coisas, inclusive. E tipo, cara, eu preciso fingir, sei lá, ser heterossexual nessa sociedade. E daí, eventualmente, me sentir segura o suficiente para sair do armário. Quer dizer que aquela personalidade que existia antes que fingia ser hétera era uma personalidade irreal ou mentirosa ou falsa? Não! Era uma personalidade que estava se protegendo. Exatamente a mesma coisa para a gente que é autista. Essa personalidade do Masking não é uma personalidade falsa, não é uma representação. É, na verdade, uma... uma proteção, né? É um manto de proteção que a gente desenvolve para conseguir estar nos mesmos ambientes que as pessoas típicas. Então, é mais sobre isso, assim. Inclusive, a gente tem muita facilidade de perceber nos outros, nas pessoas típicas, essa qualidade de representatividade. Então, para mim, eu não sei se é esse negócio do padrão, mas a gente... Para a gente, é muito fácil perceber como, às vezes, parece que os típicos estão representando, de fato, na sociedade. Sim. Porque, como a gente falou, todo mundo representa em algum momento ou em alguma situação, mas ele, geralmente, tem consciência. Ele não está representando, às vezes, muitas horas do seu dia e vai chegar depois em casa e ele vai, às vezes, ficar super bem com aquilo e beleza, né? É. Agora, geralmente, do Masking que a gente está falando aqui, você está fazendo aquilo, mas você não está feliz com aquilo. Não, você não está se sentindo bem. Tipo, ah, eu gostaria... Porque eu percebo muito os típicos querendo, muitas vezes, não estou também generalizando, mas querendo parecer o que não são, né? Tipo, isso é muito frequente, a gente consegue perceber. Ah, eu queria parecer que eu estou... Mas... Isso eu não falo individualmente, falo como coletivo, né? A gente como sociedade. Gostaria de parecer que eu tenho mais dinheiro do que eu realmente tenho. Ou gostaria de parecer que eu sou mais carismático do que eu realmente sou. Coisas assim. A gente percebe que existe um senso social para essa máscara, né? De tipo... Família Margarina, a gente quer parecer que está muito bem. Então, o típico faz isso da mesma forma, mas não é nem como uma forma de proteção. Eu não entendo muito bem os motivos por trás disso, mas eu sei que existem. Eu acho que é... Eu acho que é para conseguir algo que lhe interessa. É, e a gente fica daí de fora da sociedade mais nessa parte, porque a gente não consegue entender como funciona, mas uma vez não consegue integrar. A gente sempre está à margem ali, né? Nessas relações sociais de dia a dia, de vida, assim. E é muito triste isso, na verdade. É triste. E a gente tem que deixar aqui, então, bem claro nessa pessoa, porque vai chegar um momento que tem pessoas que acabam adoecendo de verdade. Sim. E chega em um ponto que não dão conta, né? Não. É uma bola de neve, como eu falei. Não dão conta. É como se a cebola fosse tendo muito mais cascas, ela vai crescendo, né? Vai crescendo, é. Então, tem que... Se você não tem o diagnóstico, mas você se acha, você acha que tem algo diferente, não sabe nomear, eu acho que é bem importante procurar a ajuda de um profissional mesmo, né? Eu acho que tá muito... Essa sensação de constante demanda. E assim, até quando você tá na adolescência, é uma coisa, quando você entra na vida adulta, a demanda modifica totalmente. Você vai ter uma demanda muito maior. Então, a tendência é ter uma piora aí, de crises, de tudo isso. Então, se você tá observando que realmente tá chegando num ponto em que você tá se sentindo... Tá se sentindo que tá algo off, porque não tem outra maneira de escrever. Eu passei 26 anos na minha vida sem saber, sem entender. Sabia que sim, que tinha algo diferente, não conseguia nomear, não conseguia identificar, não achava que eu estava passando os meus limites quando claramente estava, porque não conseguia me auto-avaliar. Então, uma boa maneira de começar a fazer é talvez você começar a notar o seu dia a dia. Me sentir mal a esse horário, se o horário aconteceu isso, observar se tem relação com a tua rotina. Assim, você consegue identificar coisas do seu dia a dia, do seu comportamento que podem te ajudar a começar esse processo de buscar um diagnóstico. De ir atrás de um profissional, né? De querer... E eu, assim, garanto, isso eu posso falar tranquilamente, que traz muitos benefícios. Porque muita gente fala assim, ah, mas pra que depois de tantos anos, depois de 30, 40 anos, pra que eu vou atrás de diagnóstico? Você não deu conta até hoje? Não dei conta até hoje? Não tô aqui, não tô viva, não tô fazendo? É. Gente, mas eu vou dizer que, ó, muda a vida de uma forma assim, absurda. E você não precisa ter esse diagnóstico como eu fiz, né? Que eu quis expor pra todo mundo, eu quis fazer isso. Eu acho que é bem particular, né? Cada um faz o que quer. Só pra um autoconhecimento, porque pra gente que é adulto, autista, principalmente nível 1, é muito sobre autoconhecimento. Sobre você se entender melhor. A gente tem dificuldade com isso, de se autoavaliar. Então, se a gente tiver uma coisa externa falando, ó, isso aqui, vão acontecer essas coisas, já traz uma calma pro coração, assim, que já... Só isso já ajuda. E vai ajudar também, porque, por exemplo, às vezes você tem uma sobrecarga sensorial que você não sabe nomear aquilo. Então, às vezes você tem, sei lá, muitas questões na pele ou muitas questões de dor de cabeça que você nunca... Nunca identificou que era por aquilo. Pode ser um momento que você sabe que é uma sobrecarga causada porque você passou horas do seu dia tentando fazer algo que não é natural pra você. Exato. Então, você sabe, não, tem que pegar mais leve. Como você disse, né? Não precisa parar de fazer se você não quiser, mas você pode pegar mais leve. Exato. Você pode achar teu limite. Puts, meu limite é 3 horas. O meu é 3 horas, inclusive. Tipo, ah, eu quero sair com os meus amigos. 3 horas. Eu quero ir no shopping. 3 horas. 3 horas. Eu considero isso. Passou disso, eu sei que vou ter uma crise. Ah, mas eu quero ficar aqui mesmo assim. Quero forçar. Então, tá. Então, eu vou ficar mais dois dias sem fazer nada pra eu descansar dessa crise que eu vou ter. Então, é tudo calculado porque daí eu consigo organizar. Isso por si só já é maravilhoso. Você sabe esse é o limite. Exatamente. E a gente tem que lembrar, pode ser um suporte pequeno, mas a gente precisa de um suporte, né? Assim, a pessoa tendo o diagnóstico, ela entende que esses suportes não são besteira. Então, ficar dois dias se recuperando é importante pra que você consiga depois ter de novo esse momento. Exato. Você conseguir de novo fazer as coisas que você precisa ou que você quer fazer. Exatamente. Então, é direito de escolha, eu acho que é bem e é bem importante, assim. É, e mesmo você sendo nível 1, a gente tem um suporte, mesmo que você tenha o suporte, né, assim, mais um suporte relativo, digamos assim, ainda assim, é importante que tenha suporte, nem que esse suporte venha de você mesmo. Então, por isso que é autoconhecimento, né? Você ter pelo menos uma ou duas pessoas que entendem sua situação pra te acolherem nesses momentos mais difíceis, né? Então, claro, autonomia é ideal, todo mundo queria ser, todo acho que autista sonha com autonomia e pais de autistas também, mas a realidade é que talvez não aconteça. Não da maneira que a gente imagina, não da maneira que a gente esperava da gente mesmo ou que nós como, pessoas como pais esperavam, mas ainda assim, aquela pessoa tem valor, aquela pessoa tem algo pra proporcionar e ele tem uma função na sociedade, vai ter, nem que seja qualquer coisa, entendeu? A gente tem que focar nisso, não focar em necessariamente realizações e tal. Então, mesmo o suporte menor, ainda precisa, precisa, não precisa se imaginar como preciso fazer tudo, mas vou me respeitar. Eu achava que ia concluir faculdade, não consegui concluir a faculdade, foi horrível pra mim, eu achei que ia ser muito julgado, achei que todo mundo ia falar sobre, e realmente aconteceu. Vi meus amigos se formarem, foi muito difícil, mas eu entendi que pra mim não era aquele o caminho e eu encontrei outros caminhos pra fazer coisas que eu gosto e me senti bem e foi diferente do que eu imaginava, me frustrei no começo, mas entendi que era melhor pra mim porque respeitava minhas limitações o dia a dia que eu escolhi ter, a rotina que eu escolhi ter. Então, é muito sobre isso. Isso é ter autonomia, de você escolher seu caminho, né? Acho que é bem isso, assim. Então, pra gente finalizar, dá uma mensagem final, assim, né? Tanto pra pais, quanto pra pessoa que tá ali passando pela situação e que muitas vezes não sabe nomear isso ou que acabou de descobrir e aí começa a nomear e pensa, e agora, o que que eu faço? De um resumo do que a gente falou aqui. Gente, se vocês se identificaram com o que eu falei, acham que é algo muito presente na vida de vocês, muito intenso, muito frequente, tá atrapalhando a qualidade de vida de vocês, procure um profissional, claro, mas o primeiro passo, vão atrás de mais informação sobre, tem lá no meu Instagram, tem bastante coisa falando sobre o Masking, eu falo muito sobre o Masking no meu Instagram, tem outros criadores, tem profissionais aí das redes sociais que vocês podem pesquisar falando sobre esse assunto. arrecadem o máximo de informação que vocês puderem e procurem um profissional, tenham em mente que diagnóstico é um processo lento, é um processo caro, mas é um processo muito recompensador de várias formas, então incentivo a irem atrás sim de diagnóstico. eu acho que é isso, o meu recado final. Obrigada, a Nadimi, ela tá nas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo de novo, aqui no final, a descrição, e tá na descrição do vídeo, tá pessoal? Mas tem no Instagram, tem TikTok também, né? Tem Instagram, tem TikTok, arroba Nadimi Samarra, posto às vezes umas coisinhas que eu não posto no outro, então é legal assim, nos dois vocês vão ter conteúdos diversos, e é isso, seria muito legal se vocês me seguissem. Tem bastante conteúdo de autismo TDAH, tem conteúdo de humor também, tudo misturado. É isso, gente, obrigada, viu Nadimi? Ah, eu que agradeço. Pessoal, então agradecer por vocês que acompanharam até agora aqui com a gente o nosso episódio, se inscrevam no canal, compartilhem ele com outras pessoas pra que mais gente tenha acesso a conteúdo, né? Falando realmente de coisas que fazem sentido na Neurodivergência. E é isso, gente, até quinta-feira que vem às 19 horas com um novo episódio do podcast. Beijo grande.